Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal Tempo de Fã, Notícias e Filmes. O filme que passa na sessão da tarde é... Uma Manhã Gloriosa é o filme que passa na sessão da tarde. O filme é nos Estados Unidos, é um filme de 2010. O filme é de comédia romântica, drama... O nome original do filme em inglês é Money Glory, é o nome original em inglês do filme. O nome do filme no país de Portugal é Manhãs Gloriosas, é o nome do filme no país de Portugal. Esse filme tem um orçamento de 40 milhões, para um gasto de fazer esse filme, 40 milhões. Ele arrecadou 58 milhões. Uma Manhãs Gloriosas, o filme passa na sessão da tarde. Esse filme tem uma crítica de 55% no site de crítica, site Hot Tomatoes, 55% para as críticas da pontuação do filme. A música do tema do filme é Stripper Man, de Natasha B.G. Feldsch, a música de tema do filme. A canção, chamada Sub-Shadows The Raps, foi gravada exclusivamente para o filme. O nome do filme gira em torno de uma jovem dedicada à produtora de televisão da Manhã, Becky Fuller, que é contratada como produtora executiva do matinal Daybreak, em uma ou outra autora, provavelmente, mas atualmente, a deficiência da estação de Nova York, ansiosa para manter o programa no ar, ela contrata um ex-jornalista âncora de notícias Ford, que ele desaprovou como co-apresentadora em um show que não lida com as notícias reais. Sinopse do filme. O filme foi lançado no Brasil dia 1 de abril de 2011. E esse é o filme passa na sessão da tarde. Se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes e informações, também fã, fã de filmes séries. Tchau! Não! Foi, irmão! Ou passa a... a senha do wi-fi? Não sei Ficou, a casa sem senha, né? Não sei Vou mandar mensagem Vou dar uma mensagem para minha namorada, que acabou dando longe, sem medo. Amor de assistência. Vou dar um duro. Vou dar um outro namorado de assistência. Vou escrever uma mensagem para minha namorada, falando que eu te amo. Autocorreção, enviou, eu tomo. Amor, eu tenho que desligar. Já está um bom tempo nós conversando. Você desliga primeiro. Então tá, eu desligo. Não você. Não, eu desligo primeiro. Não, você desliga. Ah, desligou. E aí, irmão. Pô, eu sabia que é dia do beijo. Fiquei sabendo disso. Interessante, né? Dia do beijo. Não é? Não sabia disso não. Sério mesmo? Dia do beijo. Pô, obrigar minha namorada para que hoje é o dia do beijo. dia do beijo. Até o dia do beijo já. Quem te falou isso? Então acho que eu vi isso Você não sabe Isso aí Acho que alguém me falou O que importa, né? Eu sou o Fabiano Moral Que hoje é dia do vídeo Acho que é lindo mesmo Acho que é lindo